Então, bom dia, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez em casa e pode ver que estou numa sala diferente. Eu quero falar hoje com os irmãos sobre sendo aceito em Jesus Cristo, aceito no amado. E nosso versículo-chave se encontra em Efésios capítulo 1 e versículo 6, que diz assim, Para o louvor da glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora, quando eu aceitei Cristo, que já faz muitos anos, a primeira passagem da palavra de Deus que eu li, eu não sabia nada da Bíblia, eu peguei uma Bíblia que a minha mãe tinha me dado, voltei no círculo da mesa e deixei abrir assim. Bem, os irmãos devem saber, fazendo assim como a Bíblia, vai se abrir no livro de Salmos. E foi justamente Salmos. Mas não era um Salmo qualquer, não. Era o Salmo 51. Aquele Salmo de arrependimento do rei Davi. Depois de mandar matar um homem, que já tinha cometido o pecado de adultério com a mulher dele. Bem, esse versículo, desculpe, esse versículo, em Efésios capítulo 1, versículo 6, é um versículo maravilhoso. E garante que todos os que foram salvos pela graça de Deus, foram aceitos pelo Deus. Aceitos pelo Senhor. No entanto, essa não é apenas uma aceitabilidade marginal, não. A palavra grega ocorre apenas uma vez no Novo Testamento. E ali aparecem as palavras do anjo Gabriel a Maria. É no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 28, que diz assim. E estando o anjo, o Gabriel, onde ela estava, disse, Salve, e aqui é a palavra, agraciada, o Senhor é contigo. Aquela palavra, agraciada, é o mesmo que encontramos aqui, quando o Espírito Santo instruiu o Paulo a escrever as palavras gratuitamente. Ela, pela graça de Deus, foi escolhida por Deus para ser. Ela era a virgem que ia dar luz ao Messias. Bem, nós não somos meramente aceitos. É muito mais do que isso. Somos altamente favorecidos por Deus, em Cristo Jesus. Bem, isso não é por causa de nosso próximo mérito pessoal. É coisa clara, não é? Porque todos pecaram, encarecem da glória de Deus. Mas é porque Deus nos vê como em Seu Filho. Ele nos ama porque ama o Filho e nós estamos em Cristo. Bem, embora Cristo seja chamado o Filho amado, e encontramos sete vezes, Ele sendo chamado o Filho amado, é sempre Deus que está falando assim. Há apenas uma outra ocasião em que Ele é chamado simplesmente o amado. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 12, versículo 18. E o Mateus realmente, naquele versículo, está citando Isaías 42, versículo 1, que diz assim, Irmãos, o amor de Deus Pai por seu Filho amado é a origem de todos os outros tipos de amores que existem nesse universo. Pois é o único amor que é o amor eterno. Nós podemos ler em João capítulo 17, versículo 24, qual é aquela oração de Jesus? Ou quando se ser crucificado? Ele está orando assim, Isso é o que significa ser altamente favorecido pelo nosso amado. Ou pela uma pessoa amada. Agora, essa foi a oração de Jesus. Ele está em caminho à jardim de Getsemane. Era a noite antes de ser crucificado. Irmãos, nós estamos em Cristo. Estamos predestinados a estar com Ele em glória. Para contemplar Sua glória. Para sempre, como pecadores redimidos, salvos pela graça, por meio da fé. Para sermos, como diz Efésios 1, versículo 6. Para sermos para o louvor da glória da Sua graça. Agora, para o meu salmo. 51. Eu gosto muito do versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é o Espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrido. Não desprezarás o Deus. Irmãos, Deus prescreveu um sistema de sacrifícios de animais. no Antigo Testamento. Agora, esses sacrifícios, todos apontavam para Jesus. Jesus que ia se oferecer como um sacrifício, uma vez só para todo o pecado. Podemos ler no livro de Hebreus, depois de ser crucificado. Se lembra da manhã da ressurreição, Maria encontrou e Jesus falou, não me toque. Ainda tendo de subir para o meu pai. Para fazer o quê? Ele estava completando, mas uma daqueles ordens dados no Velho Testamento, através da lei que foi dada ao povo de Israel, era naquele domingo, cedo, um levita ia sair lá do templo e lá no campo mais próximo para fazer uma faixa de trigo ou milho que foi plantado mais ou menos seis, oito semanas antes. Voltando, ele ia pegar aquele fichu, ele fica balançando e a meio de dizer, são os primícios de uma grande safra que vem aí. Aí Jesus subiu para cumprir aquilo e o que ele está oferecendo é o seu próprio sangue que foi derramado na cruz. Ele está dizendo, ai pai, vem um grande safra. Por quê? Ele morreu, mas também ressuscitou dos mortos. Vamos ler aquela passagem em Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12, diz assim, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, falando de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre direita de Deus. É interessante notar que lá no templo, lá no tabernáculo, não houve uma cadeira, não houve lugar para os sacerdotes de fazer um sacrifício e depois sentar-se. Mas este, o sacrifício suficiente foi feito e aí o nosso sumo sacerdote que está fazendo a intercessão para nós hoje, sentou-se à direita de Deus. Bem, no Salmo 51, Davi, quando foi descrito como um homem, segundo o coração de Zeus, quer dizer, eu tenho lido aquela passagem em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12, Deus está falando de um homem que foi assassino e foi culpado de cometer o pecado de adulterio. Mas Deus disse, ele é um homem segundo o seu coração. Ele buscava o coração de Deus. Davi demonstrou sua atitude para com seu próprio pecado e foi inspirado a escrever o Salmo 51. Há ocasião de escrever esse Salmo foi a transversão com a Batecíba. Ele pediu a Deus que perdoasse seus pecados, também especificamente a questão de Batecíba. Salmo 51, versículo 4, diz assim, Contra ti e contra ti somente pequé e fiz o que é mal deante dos teus olhos e sorte que és justificados em falares e inculpável em julgarem. E em Salmo 51, versículo 9, Davi pediu a Deus que perdoasse todos os seus pecados. escondi o teu rosto dos meus pecados, ele dizia, paga todas as minhas iniquidades. Davi reconheceu que o pecado estava em seu coração muito antes de cometer adultério e louvou seu Criador ao se arrepender de sua rebelião contra os mandamentos que Deus tinha dado. Agora, Davi cometeu dois pecados dignos da pena da morte. Nós podemos ler no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, que é o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo certamente será morto. Também o adultero como adultero. Então, ele foi culpado de assassinato. Foi ele que mandou que o marido de Betis fosse deixado só no campo de batalha. Na realidade, ele mandou matar. Nós podemos ler em Júlios, capítulo 9, versículo 6, que nenhum saco de animal poderia expirar o pecado de Davi, porque Deus disse, quem derrama sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. O que Deus fez o homem na sua imagem. Bem, nenhum sacrifício de animal poderia expirar o pecado do Davi. Nós lemos em versículo 10 e 6 do Salmo 51, pois tu não te compras em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. No Novo Testamento, nós vemos em Hebreus 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de toros e de bodes tire pecados. Mas Deus perdoou e lemos em 2 Salmo no capítulo 2, versículo, as palavras de Davi mostram uma profunda consciência e contrissão dos seus atos de pecado. Somente quando uma pessoa reconhece o seu pecado com um coração quebrantado e contrito, essa pessoa pode realmente apreciar o perdão de Deus. ouve a Deus porque Jesus Cristo, o Criador do universo, se tornou um homem, morreu para pagar a pena do pecado, oferecendo a salvação a todos os que se voltaram do pecado para Jesus e confiaram somente nele para a salvação. Escute as palavras de Deus. João capítulo versículo 14 E o verbo se fez carne, Jesus e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí, aquele versículo, chamamos o versículo que quase todos os crentes sabem de coração, João 3, 10 e 6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênio para que todo aquele que Ele cria não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? Aí, Romanos 3, 25, diz assim, a qual Deus propôs compropriação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos autor cometido. Segundo Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Graças a Deus pela obra expiratória de Jesus Cristo. Aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como eu gosto daquele versículo. Eu tenho notado durante todos estes anos que muitas vezes, principalmente em uma família que o casal não está se dando um com o outro. Um sempre fala do pecado do outro. Mas temos de lembrar, eu não vou responder pelos pecados dos meus filhos, nem da minha mulher, nem dos irmãos em Cristo, mas eu tenho que ficar perante Deus e enfrentar o que eu fiz. Mas eu dou graças a Deus que ao voltar Jesus Cristo, o que o meu julgamento não será dos meus pecados, porque ele já fez isso na cruz. Eu serei julgado por aquilo que eu tenho feito depois de aceitar Cristo. Eu posso ganhar umas coroas ou eu posso perder conforme a vida que eu vivo. então por isso irmãos nós devemos fazer tudo que for possível e pedir a Deus que hoje o Senhor me dá fruto que vai durar pela eternidade para que eu possa honrar e glorificar o teu santo irmão. E que Deus abençoe todos e desculpe e este dia seja um dia repleto de bênçãos e Deus vai lhe dar oportunidade para ser salvo e para ser luz para uma pessoa que não conhece Jesus Cristo. Vamos orar. Eu quero agradecer pela oportunidade que tem me dado e peço que essas palavras serão palavras de encorajamento para aqueles que vão participar assistindo esse vídeo. Todas essas coisas eu peço em nome de Jesus e para todo a glória. Amém. Deus te abençoe. Tchau.